Olha, um homem foi preso com cartões de bancos de pessoas diferentes. Esses cartões, será que eram roubados? O que eles estavam fazendo com esse homem? Vamos entender? Com a Patrícia Piaça. Pathy, conta pra gente. Pois é, Manu, a gente tá inclusive no Terminal Praça A, onde esse homem foi abordado pela Polícia Militar ontem pela manhã e preso. Quem vai dar os detalhes pra gente é o Sargento Cândido, do Batalhão de Terminal. Sargento, bom dia pro senhor. Explica pra gente como que vocês chegaram até este homem. O que levantou a suspeita ali? Bom dia, mais, Manu. Bom dia, tudo bem. Foi o seguinte, aqui pelo Batalhão de Terminal, seguindo normas do nosso comandante, o Coronel Tarley, tem o BRT Seguro. Todo fiscal e segurança tem esse WhatsApp que interage com a Polícia Militar, chama BRT Seguro. Depois dessas informações, a gente já deslocou até o Praça A, disse que esse senhor tava fazendo uso desses cartões lá pelo Terminal do Dergo. A gente veio aqui e abordou o mesmo e o beijo tava com esses cartões. Um deles deu roubado e furtado. Mais ou menos um ano atrás, a pessoa fez essa ocorrência. Essa atenção que foi dada pelo segurança, pelo fiscal, foi importantíssima. Então eles apenas viram este homem manuseando vários cartões ali já suspeitados. Isso, é importantíssimo. Igual eu disse pra vocês, esse serviço foi implementado pelo nosso Coronel Tarley, comandando o Batalhão, BRT Seguro. Através disso que foi fácil de localizar o meliante. Agora ele contou o que que fazia com esses cartões, qual que seria a prática dele ali, o que que ele disse? Não, não, ele não contou, ele disse que achou, ele disse que achou no chão. Apenas isso? Isso, apenas isso. Agora ele já tinha passagens pela polícia, né? Por quais crimes também? Inclusive, ele tinha uma passagem, furto, tava com uma moto roubada, furtada, inclusive o próprio Batalhão de Terminal que fez a prevenção dele, algumas semanas atrás. Ou seja, ele já tinha sido preso por furto e já tava solto, liberado aí pra poder continuar praticando x? Exatamente, exatamente. Mas esse pessoal não fica preso, mas a polícia militar diuturnamente prende e fazemos nosso papel. Qual a orientação pras vítimas? Esse homem foi levado pra onde? Quem reconhecê-lo ali? Fala, olha, eu tive meu cartão furtado, onde que deve procurar? Esse rapaz, ele foi levado pra CGF. Todo mundo que é preso em Goiânia é levado pra CGF. Que é a Central de Flagrantes. Exatamente, fica ali ao lado do Detran. Na Cidade Jardim? Na Cidade Jardim. Então, muito obrigada pelas informações, mas não é isso. Olha, quem teve ali o cartão furtado ou roubado, principalmente nas imediações aqui do setor Campinas, né? Ele deve agir por toda a cidade aí, mas pode procurar a Central de Flagrantes, que fica lá no setor Cidade Jardim. A ocorrência foi registrada primeiramente lá, então pode procurar pra poder, quem sabe, recuperar esse cartão. Possivelmente essas pessoas já bloquearam, né? Que é a primeira prática que tem que ser feita. Teve cartão furtado, roubado, é isso mesmo. Tem que bloquear. Qual a orientação que o senhor dá? Exatamente isso. Já procura o banco ou até pelo próprio telefone e bloqueia o cartão. Agora a Polícia Civil vai investigar, né? Se ele fez movimentação, conseguiu, de alguma forma, tirar dinheiro de alguma dessas vítimas, fazer compras com esses cartões. Esse é o próximo passo da investigação, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás No Ar.